Música Oi meninas lindas do meu Brasil Voltei pra mais um vídeo de comprinhas Eu fiz algumas comprinhas nesses meses Foram coisas bem pouquinhas Eu não deixei acumular Como foram compras em preços promocionais Eu resolvi fazer esse vídeo mais rápido Pra mostrar pra vocês Pra ainda dar tempo de vocês comprarem Primeiramente Eu comprei algumas coisas no Boticário E outras coisas eu ganhei Eu ganhei duas coisinhas de uma amiga minha Do trabalho em um amigo oculto Que teve Um beijo, Paulinha, obrigado pelo presente, eu amei Ela me deu primeiramente esse esmalte Da Make B Ele é um esmalte lindo Todo holográfico Douradinho, eu vou abrir aqui pra ver Como é que é o aplicador, porque eu ainda não abri Então eu não sei É um aplicadorzinho normal Ele é lindo, lindo, lindo Ainda bem a cara da chiqueza Outro produto que ela me deu foi esse aqui Que eu adoro Eu já tinha um primer desse Que eu deixo lá na casa do meu namorado Eu amo, ó Ele vem com uma bisnaguinha assim Desparente, aí você passa E a sombra fixa horrores com ele Ele é muito, muito bom Uma mosca Ai! Eu também comprei dois produtos hoje E eu vim mostrar pra vocês o que que eu comprei Primeiro foi uma sombrinha Da Boticário Capricho Cores Ela é dessa cor, né? Essa embalagem aqui Super bonitinha Ela parece um rosa, tá vendo? E eu confesso que quando eu vi que ela era super rosa Assim, eu falei Ai, que sombra horrível Vai ficar feia, coisa infantil Mas quando eu passei na mão Eu vou mostrar aqui pra vocês Ficou absurdamente lindo Eu amei E o reflexo que ela dá é meio laranjado, sabe? Uma coisa que dá até pra usar como iluminador Achei lindo E aí você pega Olha que lindo Olha, ele dá um reflexo meio laranja Ela custou na promoção, eu acho que foi R$21,90, tá? Bem baratinha Eu amei essa sombrinha E o que eu mais gostei do Boticário de todos os tempos Dessas comprinhas todas que eu fiz no mês de maquiagem Foi isso aqui que é um duo da Make B Barroco Tropical, tá? By Ronaldo Fraga É isso aqui que na verdade Eu já tô até usando, ó Vou mostrar, vou dar um zoom já já É esse produto que um lado Ele é uma máscara de cílios, ó Tá? E do outro lado Ele é um delineador Bem grandona E o que eu mais amei foi esse delineador, gente Olha como é que ele é fino Ele é o delineador mais fino que eu já vi na vida E ele é super preto, ó Vou botar aqui pra vocês verem, ó Olha, olha o traço fino Mas não vou achando que é o melhor rímel da vida Porque não é o melhor rímel da vida Porém o delineador Com certeza é um dos mais potentes que eu já usei Eu amei Ele é muito, 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 muito fininho Então você que tem esse olho gordinho igual o meu Vai adorar esse delineador O melhor dele também foi o preço Ele custava R$64,90 E eu paguei R$32,00 e pouco Então também achei o preço muito bacana E eu vou correr pra pelo menos tentar fazer uma resenha rapidinha dele Uma edição limitada do Boticário Os outros dois produtinhos que eu comprei da Contém o Grama Duas sombrinhas que também estavam com preço promocional A primeira delas se chama Branco Furtacor Tô me jogando naquela fase de tudo rosa, sabe? Tô assim Essa cor aqui É um branquinho com fundo furtacor mesmo E a outra é Vênus Acetinado Essa cor aqui Ela é entre um lilás e um lilás meio prateado Bem bonito pra fazer com um delineado assim bonito, ó Essas duas sombrinhas da Contém o Grama Cada uma custou eu acho que em volta de R$12,00 Então é um preço bem bacana pra uma sombrinha em pó Que faz total diferença na make Eu amei, amei, amei Por isso que eu quis mostrar rápido aqui até o swatch Pra que vocês possam comprar Porque eu sei que elas ainda tão vendendo em algumas Contém o Grama E no site Então vocês conseguem comprar Foram essas minhas comprinhas de maquiagem desse mês Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal E é claro, compartilhar esse vídeo com as amigas Um abraço